Oi skin entusiastas, estou atrasada, estou atrasada, já dei o ditado antes de tarde do que nunca. Hoje, finalmente, eu vou resenhar Sleigh Makeup Butter Cleanser de Drunk Elephant, o Cleansing Balm de Drunk Elephant. Este Cleansing Balm, que custa R$349,00 aí no Brasil, é amado por muitos, odiado por outros. Eu testei o produto e agora vou compartilhar a minha experiência com vocês. Antes de começar a resenha, eu gostaria de pedir para vocês, gentilmente, não irem embora antes de avaliar o vídeo. Vocês sabem que isso é muito importante para o canal e, especialmente, agora que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu pretendo trazer resenhas de mais marcas norte-americanas, é uma forma também de vocês me deixarem saber se vocês gostam ou não, até mesmo porque muitas delas são vendidas no Brasil, Drunk Elephant é uma delas. Eu sei que vocês gostam muito quando eu resenho marcas que vocês têm acesso em lojas físicas, Drunk Elephant é um exemplo disso. A marca chegou há não muito tempo no Brasil, então, mais uma vez, não se esqueçam de avaliar o vídeo e me deixar saber se vocês querem mais resenhas de marcas norte-americanas e quais marcas vocês gostariam que eu resenhasse. Se você não conhece a marca, eu tenho um vídeo incrível no canal, onde eu conto toda a história da marca, na verdade, a história de Tiffany Masterson, que é a fundadora de Drunk Elephant, em um quadro novo no canal que se chama How She Did It. Nesse quadro, eu conto como mulheres empreendedoras construíram seus impérios na indústria cosmética e eu te convido a assistir para você entender o conceito da marca, posicionamento de mercado e a história dela, que é super interessante. Agora, vamos continuar a resenha? Vamos! Slay Makeup Butter Cleanser é uma cleansing butter. O nome, de fato, condiz com a textura do produto. Ele é um balme mais espesso do que os convencionais. Ele não chega a ser tão macio quanto uma manteiga, mas definitivamente é emoliente, quase como uma. E segundo a marca, ele remove maquiagem sem esforço, inclusive formulações à prova d'água. Além de remover o excesso de oleosidade, de forma gentil. Guardem essas informações. Quando o produto foi lançado, ele não tinha, pelo menos não na Europa, que foi onde eu comprei o meu, essa informação, formulado para ser usado em pele secas. Outra informação importantíssima, que eu gostaria que vocês se lembrassem no decorrer da resenha. Eu acredito que vocês saibam que uma das coisas que eu mais amo nas minhas resenhas é falar sobre a lista de ingredientes dos produtos. Então, vamos para ela. Já começo dizendo que ele tem uma lista de ingredientes extensa, inúmeros extratos e óleos de frutas, além de extratos vegetais. Geralmente, as marcas usam entre 3 a 4 óleos vegetais como óleos em destaque e ésteres também para complementar a performance do produto. Mas Drunk Elephant tem, eu acho que 7 ou 8 óleos em destaque, mais os óleos de frutas. Enfim, gente, é uma lista de ingredientes super extensa, eu vou passar um overview para vocês, de cada um, para vocês terem uma noção. Mas, mais uma vez, é uma lista bem extensa. Eles descrevem o produto como rico em extratos de frutas e óleos africanos, que é uma marca registrada deles, sendo óleos ricos em antioxidantes, que ajudam a acalmar a pele. Eu diria que ele tem um blend de óleo muito interessante, extratos de frutas calmantes e antioxidantes e super hidratantes, como mirtilo, kiwi e morango, além de óleos de algumas frutas com ação reparadora, como óleo de semente de cranberry, óleo de açaí e o óleo de semente de melancia. E agora vem a lista extensa dos óleos vegetais, destacando os óleos que a marca destacou no site. Começa pelo óleo assinatura da marca, que é o óleo de marula, presente em boa parte das formulações da marca e é o destaque do produto. Eu considero o óleo de marula um dry oil, a marca o descreve como um super absorvente, porque de fato ele adere muito bem à pele, além de ser rico em antioxidantes, ômegas 3, 6 e 9, além, claro, da função primária do óleo, que é hidratar e nutrir a pele. Lembrando que os óleos, os ingredientes emolientes, hidratam de uma forma diferente do que os ingredientes humectantes, eles hidratam por oclusão. Ele também tem o óleo de semente de baobá, eu amo o óleo, mas especialmente a árvore. Eu não sei se vocês já viram, mas eu acho uma das árvores mais bonitas que existem, eu acho ela absolutamente linda. E o óleo de baobá, aqui fora, é considerado super exótico, mas nós, como bons brasileiros, já estamos acostumados com ele. Tanto na cosmética facial, capilar, como corporal. Tenho certeza que você já ouviu falar dele, e na minha opinião ele é outro óleo incrível. Eu também o considero um dry oil, e eu sempre falo um dry oil, desculpa se você não entende, mas são óleos de toque seco, ou seja, que não tem residual extremamente oleoso. O óleo de baobá é excelente para suavizar a pele. Visitação. Oi amor! Oi filha! Tive uma mudança de cenário, porque o Shonik chegou com a Mayla, ele sempre fica com ela aos finais de semana, para que eu possa gravar, e nós temos um compromisso já já. Então eu vou concluir a resenha daqui, para ela ficar na cozinha, sala com ele. E eu estou no quarto dela, inclusive, quarto esse, que como vocês podem ver, não tem nada. Nós ainda estamos no processo de decoração. Mas vamos voltar para a resenha? Vamos! Eu acredito que vocês saibam o quanto eu amo falar sobre a lista de ingredientes dos produtos para vocês. Eu acho que é a minha parte favorita, vez que entusiasta, porque é pela lista de ingredientes que a gente consegue ter um overview do produto. E este produto em especial, vocês vão ver o quão importante ela se faz. Lembrando, gente, que a lista de ingredientes não vai ditar a performance do produto na sua pele. Então é muito importante que você, de fato, compre o produto. Porque cosmético, como vocês sabem, eu sempre digo, é tentativa e erro. Você só vai saber se você provar. O óleo de baobá é muito conhecido pelas suas propriedades regeneradoras, devido aos seus antioxidantes e a alta concentração de vitaminas A, B e C. Ácidos graxos, né, os homens 3, 6 e 9, além de conter magnésio, potássio e cálcio. No Balm, na minha opinião, ele é um dos grandes responsáveis pela remoção de maquiagem, pelo seu alto teor de ácidos graxos. O outro óleo que a marca destaca é o óleo de melão Calahari, que segundo a marca também é um óleo calmante e também ajuda na regeneração de barreira. O próximo óleo, na minha opinião, deveria ser o primeiro na lista de ingredientes deles. Mas eu estou seguindo a ordem do site. E, obviamente, eles sempre vão priorizar o óleo de marula, mais uma vez, porque é a assinatura deles. Mas este óleo é o que, na minha opinião, entrega muito do produto, que é o óleo de mongongo. Ele é considerado similar ao óleo de coco, por ter a textura mais emoliente. Ou seja, ele tem o perfil de um óleo mais oleoso. E ele é, na minha opinião, o que dá a característica ao produto e, por consequência, o residual. Deixando esse spoiler aí pra vocês, mas agregando também na experiência sensorial deste Clans in Balm. Já que ele tem essa característica, ele permanece por mais tempo na pele como um formador de filme, por causa da sua grande quantidade de ácidos graxos poliinsaturados. E, por fim, o último óleo que a marca destaca é o óleo de chimene. Muito conhecido pelas suas propriedades antioxidantes, por ser rico em vitamina C, super nutritivo e usado por muitas marcas high-end. Agora, outros óleos que a marca não destaca, mas eu gostaria de destacar, são os óleos de semente de girassol, cártamo e amêndoas doces. E, pelos ingredientes, vocês podem perceber o foco do produto. Ou seja, ele tem óleos extremamente molhentes, nutritivos, com foco em ácidos graxos, entregando nutrição, maciez e formação de filme. E eu sei que pode ser óbvio para muitas pessoas, mas eu acredito que pode não ser óbvio para tantas outras. E é por isso que eu gosto de enfatizar a lista de ingredientes dos cosméticos nas minhas resenhas. Isto não significa, mais uma vez, que nós vamos ter noção da performance do produto na pele. Mas nós vamos ter um overview do produto, ou seja, o que esperar dele. E, muitas vezes, o nome do produto não condiz com a descrição dele, ou seja, experiência sensorial. Então, mais uma vez, por isso que é importante ter esse overview da lista de ingredientes. No caso deste produto, de fato, o nome condiz com ele, Butter é, de fato, a melhor descrição para ele. E, apesar da lista de ingredientes dele entregar a performance dele, uma parte das resenhas deste produto são negativas. E eu acredito que, porque muitas pessoas não tenham entendido a formação de filme que ele deixa. Mas, na minha opinião, essa formação de filme é esperada. Ou, melhor dizendo, ela condiz com a lista de ingredientes dele. Mas, como eu disse anteriormente, eu não me lembro da marca ter enfatizado que o produto foi desenvolvido para peles secas quando ele foi lançado. Inclusive, se você comprou o produto no lançamento, por favor, deixe aqui nos comentários se você se lembra desta afirmação, porque eu realmente não me lembro. E eu acredito que tenha faltado um pouco mais de informação da marca em relação aos óleos, especialmente ao óleo de mongongo. A marca, de fato, fala que ele é um óleo nutritivo na embalagem. Nós encontramos essa informação aqui. Mas, por ser uma base anidra, ou seja, a base de óleos, na minha opinião, é uma informação que fica até subentendida, né? Mas, mais uma vez, eu não me lembro desta descrição específica. E agora, vem o grande diferencial deste produto. E não, eu não estou falando da espátula maravilhosa com imã, que ficava aqui, que foi projetada especialmente para nós não perdermos, mas, adivinhe, eu perdi a minha. Aliás, eu não. A minha amada e preciosa filha, a Mayla, estava brincando com a minha espátula. Sabe, sei lá, Deus, como ela conseguiu pegar essa espátula. Eu vi quando ela estava brincando e ela jogou no ralo, gente. Ela foi muito rápida. Eu não tive tempo de salvar a minha espátula. Então, eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês. Mas, voltando para o Balmy, ele tem um produto adicional que é um esfoliante físico. Foi um boom quando ele foi lançado. Até onde eu sei, ele é o único Balmy no mercado com um produto adicional, que é o Bamboo Booster, que são esferas de bambus ultra finas, mais carvão ativado, em minúsculas esferas, que esfoliam, de acordo com a marca, de uma forma suave. Mas, eu tenho as minhas ressalvas. A marca recomenda o uso do Bamboo Booster por cima do Balmy, e ao espalhar nas mãos, as esferas se misturariam com o Balmy, para então nos aplicarmos na pele. Eles recomendam o uso de uma ou duas vezes por semana, para uma esfoliação, segundo eles, personalizada, refinada e gentil, que ajudaria na remoção de células mortas da pele. De novo, eu tenho as minhas ressalvas. Produtos e propostas apresentadas, vamos finalmente para a minha experiência de olho. Gente, eu confesso que ele me surpreendeu positivamente. Há anos, eu acompanho os reviews deste Balmy. E eu não esperava que eu fosse gostar do produto. Inclusive, eu demorei bastante tempo para comprar o meu, eu vi logo no lançamento. Mas, pelos reviews, eu achava que ele não iria cumprir com os meus pré-requisitos. Ele foi lançado em 2019, mais uma vez, se não me engano. Eu estou falando isso o vídeo todo, né? Pera, só um mentinho que eu vou conferir. Ha-ha! Sim, ele foi lançado em 2019. E vejam só, gente. Para a Allure, a marca diz que ele foi desenvolvido para todos os tipos de pele. Eu sabia! Eu não me lembro, gente, de verdade, de ter visto essa informação, que ele seria para peles especialmente secas. Se eles tivessem essa informação antes, que ele foi lançado especialmente para peles secas, eu tenho certeza que eu teria comprado antes. Porque não é uma característica muito comum dos Balms. Eu lembro até quando a Banila Coe aumentou a coleção e trouxe a versão mais hidratante do Balm deles. E eu gosto, eu acho que vocês sabem, que eu gosto de um pós-enxágue mais confortável na pele. Eu não gosto daquele pós-enxágue de cleansing oils e Balms, que deixa a pele seca esturricada. Na verdade, de nenhum limpador, mas especialmente dos limpadores da base de óleo. Eu tinha certeza que se eu tivesse visto essa informação antes, eu teria ficado intrigada e teria comprado o produto muito tempo antes. Sem sombra de dúvidas. Até mesmo porque eu amo Balms, que tem esse pós-enxágue nutritivo. De novo, gente. Eu tinha quase certeza. Mas continuando, eu comprei o meu em 2021 e não, ele não venceu. Eu trago aqui uma coisa bacana dele. Ele tem uma shelf life muito legal. Vocês podem ver aqui que ele tem 12 meses, ou seja, um ano de tempo de prateleira, né? A shelf life. O que não é muito comum em Balms. Alguns duram seis meses, alguns poucos de um ano. E ele, por ser um desses, eu acho bem bacana. Mas, apesar de ter comprado em 2021, eu fui abrir recentemente, antes de ter me mudado pra cá, porque eu tinha tantos outros produtos pra resenhar. Mas antes de ir pros pontos positivos, eu preciso destacar um super ponto negativo dele. É um dos motivos que não me deixa animada pra recomprá-lo, que é a fragrância de matéria-prima horrível e super desagradável que ele tem. Com tantos extratos de óleos de frutas, eu imaginei que ele teria uma fragrância natural agradável. Mas, infelizmente, não, gente. A fragrância dos óleos dele exala e não é nada agradável. Eu me lembro, quando ele foi lançado, de ter assistido a resenha da Dr. Dre, falando que ele tinha um cheiro de morango incrível. Gente, só de for de morango estragado. É muito, muito, muito fedido, gente. Agora, o motivo de tantos reviews negativos, como eu disse anteriormente, não considero necessariamente algo negativo, dependendo do seu tipo de pele, da sua preferência pessoal. Mas, mais uma vez, o motivo desses reviews é o residual pós-enxágue que ele deixa. E sim, ele deixa um filme na pele muito substantivo. Como vocês sabem, eu não me incomodo muito com isso. E, especialmente, no inverno. Mas, eu confesso que é realmente muito substantivo. Mesmo fazendo a dupla limpeza, você vai sentir o residual dele na sua pele. E, dependendo do seu tipo de pele, dependendo do que você gosta, não é, mais uma vez, um ponto negativo. Mas, se você tem a pele oleosa, mora em um lugar com um clima quente e úmido, e se, para você, for importante enxaguar o seu clima zero em um e-balm e não sentir residual algum, provavelmente, você não vai gostar do produto. Agora, o que mais me deixou intrigada com o balm foi, na verdade, o esfoliante. Apesar de ser um plus, ou seja, um produto extra, que traz a sensação que a gente está ganhando um brinde, mesmo sendo, claro, que quando você compra o produto, você tem o esfoliante, mas a gente ainda assim tem essa sensação de brinde, ele não fez muito sentido para mim. Especialmente porque o principal motivo que eu uso os limpadores na base de óleo é para ter uma limpeza delicada e gentil na pele. Ou seja, uma limpeza sem muito atrito. Ainda que ele seja um produto para ser usado, às vezes, uma ou duas vezes por semana, como a marca recomenda, mas eu acredito que a maioria das pessoas não vão seguir essa recomendação. arrisca, mas, de fato, é um produto para ser usado poucas vezes na semana, mas ele é um esfoliante físico. Então, dependendo da forma de uso, ele pode até causar microlesões na pele, ou seja, danos à pele. E, mais uma vez, o objetivo de você usar os limpadores na base de óleo é não causar tanto atrito na pele e, com o produto, você acaba causando este atrito. Então, para mim, não fez muito sentido. Se você usa esfoliantes físicos, faz sentido fazer essa compra. Agora, se você, assim como eu, não usa eu acho que não faz tanto sentido você pagar o valor do Balm, já que o valor do esfoliante físico, apesar de ter ali agregado, ele está no valor do produto. Então, de novo, gente, para mim não fez muito sentido. Eu sempre reforço, eu vou reforçar mais uma vez, é muito importante que nós sejamos gentis com a nossa barreira cutânea. Se você quiser entender mais sobre o assunto, tem um vídeo completo no canal sobre barreira cutânea. Eu postei recentemente, inclusive quais danos não cometer a pele, entre eles, os esfoliantes físicos. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar o link para você assistir. Complemento dizendo que se você já estiver usando um esfoliante químico, não faça uso desse esfoliante físico, porque você vai estar over exfoliating, ou seja, esfoliando a sua pele mais do que ela precisa e aí, com toda certeza, você vai danificar a sua barreira cutânea. Agora, vamos para os pontos positivos depois de ter enaltecido os negativos do produto. Vamos, não tem como eu não enaltecer Magnetic Scoop, que mais uma vez a minha não está aqui, mas o Scoop magnético, a espátula magnética. Não tem como não elogiar essa ideia, especialmente se você, assim como eu, usa espátulas enquanto está fazendo a dupla limpeza. Eu achei uma ideia genial e eu realmente preciso enaltecer. As embalagens de Drunk Elephant são uma das mais copiadas na indústria. quando a embalagem propriamente dita não é copiada, o conceito delas e esse conceito realmente deveria pegar. Eu acho que outras marcas deveriam trazer, porque aí nós não perderíamos os nossos scopes. Seria muito mais fácil de fazer uso. E depois, quem sabe, se todas as marcas desenvolverem o imã aqui, a gente pode até trocar, ou seja, usar mesmo o mesmo scope em outras embalagens. Por que não? E agora os outros pontos positivos. Ele derrete maquiagem, sujidade, de uma maneira rápida, sem esforço, sem muito atrito ou sacrifício, o que são pontos esperados por mim nos balms, mas que nem todos os cleansing oils e balms cumprem esses requisitos. Por deixar o residual que ele deixa na pele, espere que ele deixe esse residual nos seus cílios. Então, às vezes, você acha que ele não removeu muito bem a maquiagem dos olhos, mas na verdade, ele deixou residual nos cílios por causa dos olhos presentes nele. E não, gente, o sensorial dele e o residual que ele deixa nada tem a ver com a performance dos surfactantes, porque ele, de fato, tem uma performance average, uma performance esperada dos surfactantes. É, de fato, pela escolha de olhos presentes na lista de ingredientes dele. A experiência sensorial também é muito agradável por causa deste mix de olhos. Então, ele tem uma sensação super nutritiva, agregando ainda mais na experiência de uso. E por conter tantos emolientes, ele remove a maquiagem sem esforço, especialmente máscara de cílios, lápis e delineador. Lembrando que eu não uso máscara à prova d'água, mas eu acredito, especialmente pelo residual que ele deixa na pele, que ele vai remover em um piscar de olhos. Pele secas, eu acredito que vocês vão amar o produto. Peles oleosas, se você gosta de cleansing oils e balmes que somem após o enxágue, esse balme não é pra você. Peles normais que quiserem testar, eu acredito que possa ser uma opção bacana. Na volumetria, ele contém 110 gramas de balme e um esfoliante, o Bumble Booster, 3 gramas. Aqui ele custa 36 dólares, em UK 34. Eu não me lembro em euros, eu vou deixar na tela pra vocês. Em reais, como eu disse no início do vídeo, 349 reais, sendo um dos mais caros do mercado nacional até o momento. Na época que eu comprei o meu, eu paguei 29 libras, tenho tantos outros produtos da marca, já dando um spoiler aqui, o cleanser deles, o Jelly Cleanser deles, é um dos meus favoritos, eu gosto bastante também. E eu posso trazer mais resenha da marca pra vocês, se vocês quiserem resenhas específicas. Não se esqueçam também de deixar. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da tua pele e não se esqueça do protetor solar e eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu fiquei na resenha passada inteira falando, mas gente, eu queria que vocês vissem a performance de Tower 28 Sunny Days na minha pele no sol, pois vocês viram o vídeo inteiro. Então, se você assistiu a resenha de Tower 28 Sunny Days, essa é a performance dele, eu só estou com ele, tá gente? Não estou com nenhum tipo de iluminador, assim, com a minha rotina de cuidados com a pele, com o protetor solar, óbvio, mas assim, eu não estou com nenhum outro item de maquiagem para reluzir a pele, para deixar a pele iluminada, trazer esse bom o charme de Tower 28. É isso, gente, beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e se você tem um produto, se você gosta do produto, se você não gosta, não se esqueça de compartilhar a sua experiência, que é muito importante e ajuda outras pessoas, especialmente porque aqui eu estou compartilhando a minha experiência, se tem mais pessoas que gostam, que não gostam, agrega bastante e se você queria comprar o produto, deixe aqui nos comentários se a sua opinião mudou, de repente você não quer mais comprar ou se depois da minha resenha agora você realmente quer comprar. Beijo, gente, tchau! Tchau!